Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Elden Ring, Assustar, Aloba, Harley E hoje a gente vai pegar a última arma que falta pra completar essa build maravilhosa de duo rapieras E é uma que eu poderia ter pego logo no início do jogo, bem no início do jogo Então vamos buscar a última rapiera que falta pra esta build Senhoras e senhores, me sigam neste mapa lindo e maravilhoso até o ferreiro Iji, Conselheiro de Guerra E aqui, lá que tá o Iji lendo o seu livrinho Eu deixei essa passagem secreta fechada de propósito porque eu não queria que os inimigos ficassem invadindo essa área Mas eu acho que não vou ter problema com isso, então eu vou abrir ela dessa vez E, olha lá, inimigo, que eu não queria que ficassem invadindo Agora a gente vai direto pro lugar onde a gente encontra... Ah, vai, tem que ver, tem outro São gêmeos A rapiera que falta, que por acaso se chama Agulha Congelada Então a gente vai ter rapiera de espinha de formiga e agulha congelada Eu sei que formigas e agulhas são coisas bem pequenas, mas do fim das contas é isso que a gente precisa mesmo Seria uma tolice não encontrar algo pequeno Não, eu sabia que não era aqui Estava testando vocês Venham por aqui Direi que sim É só estar na estrutura errada Acho que fica aqui... Cadê a estrutura? Não sei que tá por aqui Vou mostrar no mapa certinho onde é que fica Pra vocês saberem Mas tem muito segredo Porque não dá pra abrir o mapa com essa galera em cima de mim Parece barulhinho Algum lugar por aqui tem uma descida Aqui é lobo, por assim dizer cachorro Sem lobos e cachorros Juntos nessa Ah, aqui está a descida A passagem secreta tá aberta Nossa, minha cabeça batendo no teto Preciso fazer um teto mais altinho Tudo bem, vamos nessa É por aqui Hora de vencer Vamos venenar um bicho que costa o veneno Vamos ver quem é mais venenoso O veneno é mais venenante Estou cuspindo o veneno ali Não adianta Não adianta O veneno apenas me fortalece O lobo já tá dando uma sorra nele O espectro real foi destruído Maravilha, hein? Tchau lobo A gente se vê E olá Minha nova espada Agora sim Com licença fantasma Busco uma espada Aqui está a agulha congelada Como eu prometi pra vocês Ela vai ficar no lugar da rapiera do Roger Na minha offhand Linda Maravilhosa E ela faz upgrade com pedra de forja sombria Então é ótimo Porque eu não entro em conflito Com a rapiera de espinha de formiga Que ainda preciso ficar farmando Pedra de nível 3 Que eu gastei em várias armas diferentes Eu queria mostrar tudo quanto era build Que existia por aí Então essa é a pequena consequência disso Alferreiro We deserve E aqui de volta no id Vou falar com ele Id mon ami Tem uma mancha de sangue na sua bigorna E eu gostaria de fortalecer minha arma Vamos fortalecer a agulha congelada Eu vou ter que ficar no nível mais alto possível Pra poder compensar o nível baixo da outra Que eu vou ter que aumentar depois Então isso significa que As minhas pedras de forja sombria vão sofrer um pouquinho Principalmente aqui Porque eu só tenho uma de nível 5 Mas eu encontro outra por aí Eu tenho certeza E dá pra colocar também Um de nível 6 também Que ótimo Não tinha uma de nível 7 Mas arrumo Com certeza Então a agulha congelada mais 7 Lembrando que esse mais 7 só vai até o mais 10 Então 70% E esse aqui tá no mais 7 também Mas é um mais 7 que vai até 25 Então tá no nível bem baixo Mas não se preocupa Porque essa daqui Automaticamente já tem o acúmulo de Prodedão de carlate no inimigo Mais o acúmulo de veneno E agora com essa nova A gente vai ter acúmulo de gelo Então quando eu atacar alguém Eu vou causar Poder dar um veneno E congelamento ao mesmo tempo Uma build de 3 status Que definitivamente é muito 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 Forte Quando eu for invadido no futuro Ou quando eu estiver fazendo um cópia E o host for invadido Vocês vão ver Como é que dá pra dar uma surra em alguém No PVP com um negócio desse Não é brincadeira não Eu já vi gente fugindo de mim Se jogando pra fora de penhasco Pra não ter que perder pro veneno Mas não tomem minha palavra Não Vocês não precisam Vocês verão com seus próprios olhos Provavelmente o PVP delas vai ser de nível mais alto Não se preocupe com isso agora O lugar certo pra você querer farmar esse tipo de coisa É na estrada Bellum Na igreja Bellum Então se você sabe onde é que fica Eu acredito que seja essa daqui Eu tô 100% certo Se é essa daqui Mas eu acho que essa é a igreja Bellum Você desce pela lateral do penhasco E vão ter dois mineradores Que você pode atacar Pra poder tentar farmar a pedra de forja de nível 3 Eu preciso de muitas Eu tenho uma E eu preciso de 10 Então vai demorar um pouquinho Vai só um pouquinho Vou mostrar onde fica a igreja Bellum pra vocês Então Essa é a segunda parte do episódio Mas a gente deve partir Pra nação vulcânica Muito em breve Não sobra muito mais o que fazer O melhor lugar pra conseguir Pedra de forja 3 Seria realmente No túnel pedrilhante de Joia Lucaria Que eu já fiz inteiro Só tem 8 lá dentro Eu sou um lugar onde tem 3 Que eu vou mostrar Antes da gente ir pra igreja Bellum Primeiro você vai querer vir Pra floresta cristalina Pega seu cavalo E siga para o norte Existe um coreto Que não está marcado no mapa E deve ter Nossa foi fácil Deve ter 3 pedras de nível 3 Se não me engano Sim 3 pedras de forja 3 Maravilha Tem um outro coreto pra cá também Tem mais Não temos certeza de quantos E de qual nível A gente vai lá conferir Talvez seja aquele Tem umas lagostas ali Você sabe que o problema da lagosta É que eles são snipers Certo? Ninguém está afim de ser snipado Por uma lagosta Mas esses coretos Eles são ótimos pra isso Eles têm segredos Estátuas Tem até a quest da Raya Que a gente já viu um tempo atrás No episódio do camarão cozido Que saudade do cara do camarão Ele era meu amigo Pedra de forja 2 Mas são 3 também Não é muito útil pra gente Mas já é alguma coisa Eu vou terminar pegando O local de graça Que tem ali na frente Que é o local de graça Da Ilha do Feiticeiro Muitos de vocês já conhecem A Ilha do Feiticeiro Eu vou voltar aqui Depois que a gente quiser Dar uma olhada No que que tem aqui Mas na verdade é só Para build de mago E aquele clássico amuleto Que aumenta os espaços de memória Mas aqui está A graça perdida Da Ilha do Feiticeiro Foi descoberta Lindo não é? Tem um cara sentado ali Um amigo fantasma Ele sumiu Ou ele tinha uma cabeça de gato Ele deve ter ficado assustado Outra coisa Mas a minha capa Que eu estou usando Que a gente pegou Na caverna do sábio Ela tem uma habilidade especial Que vocês vão querer saber Hobby feito de penas Pretas de aves de rapina Usado pelos assassinos Do monte do corvo Implemento ritualístico Para se transformar Em um pássaro da morte Mesmo que seja apenas Uma imitação Fortalece ataques com salto Nós somos aves de rapina Portadores da morte Maneiro né? Então você vai ver ali Que eu tenho o status Ali em cima Que mostra como se eu estivesse usando Talisman da garra Mas na verdade O que significa É que meus ataques com salto São favorecidos E o que significa isso Na prática Bom, para quem está fazendo Um vídeo de duas rapinas Como eu Esse é o ataque com salto Na verdade você não ataca Para baixo Você não perde tempo São ataques duplos Para frente Triplos na verdade Então mais uma excelente Variação para o PVP Ninguém espera por isso Agora nos encontramos Em frente à igreja do voto Igreja dos votos Aqui está Igreja dos votos Você pode chegar por aqui Tanto pelo local Que tem a pedra de teletransporte Perto da Renala Ou subindo a sua estradinha Para a lateral dos lagos De qualquer maneira Eu acredito que o lugar Que a gente está procurando Que a igreja Belon Fica aqui Então para quem quiser Farmar essa pedra De Forja 3 Esse é o lugar certo Vamos nessa Alguns dos lugares Que ficaram faltando aqui Estão na minha lista Para a gente completar Depois da mansão vulcânica Eu quero logo acabar Com o Lord Rikard Para a gente poder Prosseguir com a quest do Patches E eu tenho que conferir Também se a gente precisa Realmente fazer A quest da mansão vulcânica Para prosseguir com a quest do Patches Ou se é só matar O Lord Rikard Que ele já aparece lá Ah sim As ruínas do Palácio Uld Aqui é um lugar muito perigoso Tem um maníaco Com uma flecha sinistra Lá em cima Você não quer ser atingido Por ele Acredite em mim Só tem o jeito de passar mesmo E é passando Não dá para ficar para trás Não dá para perder tempo E tempo é uma coisa Que é extremamente valiosa Ele atirou para cima Tentando assassinar O pássaro Ele estava mandando um sinal Um sinal de flecha Ele foi atingido Esse é o local de graça Mais perturbador de todos Porque tem uma cabeça sinistra Que fica te observando Quando você descança Mas para quem já doou Uma flechada no ombro Ah, de onde surgiu essa coisa? Maníaco Está saltando Em volta do veneno Não é muito eficiente É só atacar ele logo Você está vendo Que ele resistente ao veneno Será que ele resistente É todo o veneno? Será que eu tive que apanhar um pouco Para poder mostrar isso? Mas Mas Eu disse Dá um tanto assim Pelo machado de maxilar Que lindo Eu aqui tentando descansar E esse cara me observando Que coisa perturbadora Aqui de cabeça Seria isso Cabeça Hora de cabeça Cabeça em frente Head a head Vamos lá Vamos prosseguir por esse cantinho Em direção A um infinito E a alegria Aqui não é o lugar mais alegre Feliz do mundo Se eu for esmagado Por esse prédio ambulante Fica tudo bem Vamos subindo então O caminho é por cima Tchau prédio Tchau prédio A gente se vê Vamos subindo o prédio Por aqui na verdade Se quiser duplicar As suas Coisinhas especiais De arma de boss Não sei se Eu fiquei com um pizinho Tem outro local de graça Aqui do lado Já é um vídeo cheio de graça Um vídeo engraçado Não sei Mas definitivamente Não é um vídeo desgraçado Porque a graça perdida Foi descoberta Então não vai perder a graça Tão cedo E bora Olha tem outro ali Que lindo É do total apoio Para a sua vida No prédio O prédio Tá parado A gente começou a pular Lá vai ele Muito bem Prédio Muito bem Uma financeira Se não me engano Tem um item Perto dele Aqui Você é um item Coisa Eu exijo saber Se juro de bem Ah Pedra do Forno Sombria 2 Bem no começo ainda De urna Tá comum que os itens Sejam bem Início Não Vai contornar aqui Pela lateral Vamos deslocar Que vai estar bem ali na frente A torre do Frenesia Vamos para lá ainda Mas definitivamente Eu tenho que ir lá E ficar um bilhete interessante Para aumentar o valor E a história A história não deverá ficar Para atalhos Ah legal Achei a terra Bacana Muito bacana Achei essa térvore Caminho errado eu acho Não tenho certeza ainda Mas era passar direto daqui né Eu devia se derrotar a térvore Não tenho certeza mesmo Não é tão complicado É que ela tem um exércitozinho dessa vez E a gente não tenta derrotar ela Não custa nada né Já estamos aqui Quer dizer Não custa nada Uma vírgula Eu teria que voltar tudo de novo Até aqui Mas em vista de penhascos E para lá fica a catacumba Das facas negras Que a gente já fez Na quest do Roger Pobre Roger Não vejo uma saída Então para não ter vindo aqui A toa Matemos a térvore Térvore com licença Posso te matar Você não se incomoda Tudo bem para você Térvore Tudo bem para você Está envenenado Não faz isso Não Ataque em área Rolindo para os meus lobos Está na beira do despawn Não posso chegar muito para as amos lobos Vai sumir Não consigo botar poder Não se carrega Está congelado Nada bom Vitória certa Quando você aplica Podridão e veneno Ao mesmo tempo No inimigo É vitória certa Um monte de lágrima Bacana A gente não veio aqui Totalmente a toa Então Como os lobos não foram embora Matemos o exército Da térvore Ok amigos Isso não é nada pessoal Eu só quero matar Você Ei Isso que eu era pessoal Eu acho que eles sempre botaram upgrade nesses lobos Eles são ótimos Não faz isso Tadinho Ele é um animalzinho Pronto Isso conclui essa térvore E ainda vou vir aqui acionar a pedra de invocação Por qualquer motivo Nunca se sabe Será que alguém no New Game Plus Está precisando de ajuda Realmente o mapa mostra como se tivesse uma subida aqui Mas ela não existe Dá para subir por essa lateral Se não me engano Vou dar na estrada bela Então de volta para a ilha do feiticeiro Ainda vou procurar uma subida Então a gente vai seguindo Pelo mesmo canto que a gente iria Para o Irma de Magma de Makar Mas no meio do caminho ter essa subida E é exatamente onde a gente tinha que ter vindo É um caminho alternativo na verdade Dá para você vir por cima Mas acho que por aqui Do nosso jeito vai ser mais rápido Cara Caminhando solitário por aqui Cavaleiro Cavaleiro solitário Eu vou conversar com ele Esse sabro de luz daqui Quem você pensa que é Jedi Sentiram a minha ira? Conhecer teu destino? Ah, mas o Irma do Suquim O que você vai fazer? Sinta a fúria Eu queria que ele tivesse a sensação de vitória Mandei para ele Falsa confiança E agora? Para onde eu fui? É um mistério Eu desapareci Acho que ele sabe onde eu estou Espera para ele Que peninha Pequenininha Eu fico com as suas coisas Olha, se as calças dele É isso Mate os seus inimigos E roube as calças deles Tamanha crueldade Não pode ser descrita Ah, aqui estão Esses dois mineradores Dopram Dopram Dropam Pedras de Forja Mais dois e três Então eu tenho que ficar voltando aqui Matando eles várias e várias e várias E várias e várias vezes Mas aqui já tem um vendedor maneirinho Vendedor maneirinho Você por acaso não teria Pedras de Forja 3? Teria? Você já arrumou problemas, meu amigo Ele não tem nenhuma Pedra de Forja Mas ele tinha um livro de receita do Guerreiro Nome de 13 Então eu quero Arco de Runa também é bom Mas eu não vou comprar agora A gente se vê É, não precisa ser grosso comigo Seja mais fino Seja gente fina Ah, legal Aqui está a Igreja Bellum Que eu falei A gente entra por baixo Ela está O porão da Igreja É Liurnia Aparentemente E aqui na Igreja Bellum Se você ficar Salvando Voltando E matando aqueles dois Vai ter conseguido Tudo que você precisa Mas a coisa interessante da Igreja Bellum Diferente de todas as outras igrejas Não todas elas Mas a maioria das outras Não tem uma estátua de Marika Tem uma estátua do Radagon Aqueles símbolos cruzados atrás deles São a Runa dele Foi adicionada ao Anel Prestino Quando ele se casou com a Marika Isso é só um detalhe Beleza, Radagon A gente se fala E a todos eu digo muito obrigado Por terem assistido No próximo episódio A gente definitivamente Vai voltar na Mação Vulcânica E continuar o capítulo E depois a gente vai voltar Para Liurnia Para terminar Catacumbas E outras coisas Que ficaram para trás Depois Caelid E por último O Rio Siofra E o Rio Ansel Completos Do início ao fim Tudo isso antes de partir De vez para o Altos Platô Platô Altos Como você quiser chamar E seguir em frente Com a história Esse é definitivamente O plano definitivo Não tem como trocar Depois disso Nem se eu quisesse A lágrima sagrada É sempre bem vinda Então é minhas espadas novas Vamos dizer para vocês Muito obrigado de verdade Por ter vindo aqui Você é muito importante para mim E até a próxima A gente se vê lá